Caminhando e cantando e seguindo a canção Somos todos iguais, braços dados ou não Nas escolas, nas ruas, campos, construções Caminhando e cantando e seguindo a canção Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora quando espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora quando espera acontecer Pelos campos há fome em grandes plantações Pelas ruas, marchando indecisos cordões Ainda fazem da flor seu mais forte refrão Que acreditam nas flores vencendo o canhão Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora quando espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora quando espera acontecer Atitude, o futuro é agora e já Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Ontem é hoje, ontem é hoje Ontem é hoje, o passado deixou um presente pra gente Somos muitos, somos um, não somos? Quem disse isso não sabe de nada É um novo tempo, uma nova história A gente tá dentro, só fica de fora Quem tem mão de aço são Esses que atiram as balas de ódio na nossa direção Mesmo desacreditados, vamos caminhando No silêncio, eu gritando, vamos caminhando Na luta, vou caminhando Vem, 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 vem Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, 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 vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, 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 vem Perdão, vem, vem, vem Obrigado.